Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente volta novamente com as nossas aulas de saúde coletiva, nossa terceira aula de saúde coletiva hoje. E a gente vai abordar o tema sobre epidemiologia, a vigilância em saúde. O que está relacionado? O que é isso? Esclarecer um pouco mais. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, são fatores extremamente importantes a gente saber, porque a gente ouve falar o que é mortalidade, morbo e mortalidade, o que é surto, o que é pandemia. Então, hoje a gente vai conseguir diferenciar cada uma delas. Nas aulas passadas, a gente conversou um pouco sobre o ciclo vital humano, esse processo saúde-doença que a gente viu que em algum momento desse nosso processo, do nosso ciclo vital, ocorre o adoecimento, seja por doenças crônicas, seja por doenças transmissíveis. De alguma forma, como a gente viu, o SUS está ligado nessa questão, que ele é obrigado a promover a saúde, os direitos universais universais, né? Ele é obrigado a promover a saúde de todo ser humano. E o SUS, ele está ligado, interligado também nesse processo saúde-doença, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a epidemiologia, tá? O que que está relacionado? A epidemiologia, ela é um grupo de pessoas que atuam nessa área, inclusive normalmente enfermeiros que atuam nessa área, né? E ele vai fazer esse trabalho de epidemiologia, tá? Então, assim, a epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas, tá? Então, nada mais é que esse estudo dessa frequência de doenças, não só do COVID, mas de todas as doenças, né? Não precisa ser exatamente só de doenças, ele é um estudo de fatores, eles são dados, dados de quantas pessoas nascem vivas, por exemplo, quanto é a taxa de mortalidade, tá? Então, a epidemiologia, ela abrange dados, é a ciência que estuda esses dados, dados de pessoas vivas, dados de pessoas mortas, dados de pessoas doentes, tá? Enquanto a clínica dedica-se ao estudo da doença do indivíduo, analisando caso a caso. A epidemiologia debruça-se sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, às vezes grupos pequenos, na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Então, essa epidemiologia clínica, ela vai avaliar mais o caso a caso de doenças, né? Lembre-se que a epidemiologia, ela vai avaliar casos gerais, dados de nascimento, dados de mortes. Já a epidemiologia clínica, ela vai avaliar os casos de doenças, o estudo das doenças, né? Ela visa também aquele olhar para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis a determinados tipos de doenças, tá? Então, entre as utilidades mais citadas da epidemiologia estão analisar a situação em saúde, identificar perfis e fatores de risco, proceder à avaliação epidemiológica de serviços, entender casualidade dos agravos da saúde, descrever o aspecto clínico das doenças e sua história natural, avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos problemas e as necessidades das populações, vai testar a eficácia, a efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, bem como a qualidade, o acesso e disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, prevenir e tratar os agravos de saúde na comunidade, identificar fatores de risco de uma doença em grupos de indivíduos que apresentam maior risco de serem atingidos por determinado agravo. Então, o que quer dizer? Entre os serviços da epidemiologia estão, por exemplo, eles vão em uma determinada região, vamos imaginar que é uma região mais carente economicamente, por exemplo, em uma favela, vamos citar uma favela. Então, essa equipe de epidemiologistas, eles vão lá, eles vão avaliar as condições daquela família, por exemplo, se tem um esgoto a céu aberto, eles vão recolher dados das famílias, quantas pessoas que moram ali naquele local, qual que é a análise, tem uma situação de esgoto a céu aberto, as famílias estão morando em casas desproporcionais, por exemplo, esses barracos. Então, isso tudo é uma avaliação epidemiológica. E eles vão descrever, ah, o esgoto a céu aberto, por exemplo, é suscetível de doenças transmissíveis. Que doenças que está causando ali naquela região? As pessoas ali estão ficando mais doentes por qual motivo? O que está causando, o que está levando essas pessoas a ficarem doentes? Ah, é falta de saneamento básico? Ah, é um mosquito da dengue que está se procriando ali em grande quantidade? Então, isso tudo são fatores epidemiológicos, são estudos epidemiológicos. Estão entre elas também definir os modos de transmissão, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças, estabelecer métodos e estratégias de controles dos agravos à saúde. Tem uma dica de leitura para vocês, caso vocês se interessem ali, tá? É vigilância em saúde no SUS, fortalecendo a capacidade de resposta a velhos e novos desafios do Ministério da Saúde. Outras situações, né? Estabelecer medidas preventivas, auxiliar no planejamento e desenvolvimento dos serviços de saúde, gerar dados para a administração e avaliação de serviços de saúde, estabelecer critérios para vigilância em saúde. Então, como que a gente sabe, né? Ah, que o número de casos de mortalidade do COVID está em 18 mil, né? Por exemplo, são tantas as pessoas que estão doentes e são tantas as pessoas que já se recuperaram. Isso tudo são dados epidemiológicos, né? Tudo é feito um estudo através desses dados para a gente ter esses resultados numéricos. Então, a epidemiologia regional nada mais é do que a vigilância epidemiológica atuando em áreas menores como os municípios. Então, por exemplo, ele começa desde aquela unidade básica de saúde, desde aquele território abrangente, né? Da unidade básica de saúde. Ali é feita-se a coleta de dados. Ah, tantas pessoas com tuberculose, por exemplo, né? Então, é feita essa coleta de dados, é feita a notificação dos casos, né? De quantas pessoas estão doentes. E isso tudo gera números que vão acrescentando junto com os municípios, cada região, que vai aumentando. Por isso que a gente sabe que tem, por exemplo, 18 mil, o número de mortes por covid, né? Porque são dados juntados de cada setor, de cada município, né? De cada cidade que abrange o nosso território brasileiro. E a vigilância em saúde? O que a gente pode falar sobre a vigilância em saúde? O que é a vigilância em saúde, né? A vigilância é aquele olhar atento, na verdade, para as possíveis causas de problemas na saúde. Então, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e para os mecanismos adotados para a prevenção de doenças, né? Então, essa vigilância em saúde, ela abrange todo um contexto, né? Do qual a gente precisa estar atento, ter um olhar atento para evitar as possíveis contaminações, para evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, a vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis. Pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e saúde do trabalhador. Também pela análise de situação de saúde da população brasileira. Então, essa vigilância em saúde abrange todo o contexto em saúde. Lembre-se que a OMS, ela definiu a saúde como o completo bem-estar físico, emocional da pessoa. Para a gente estar em completo bem-estar, para a gente ter a completa saúde, o que a gente precisa? É um olhar mais amplo da vivência humana, não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela vai, de alguma forma, ter um completo bem-estar? Às vezes, não, né? Porque a pessoa que está desempregada, às vezes, ela não se sente bem com ela mesma, né? Não é verdade? Às vezes, o emocional, o físico dela pode estar perfeitamente ótimo para trabalhar, mas, porém, afeta o emocional. Essa pessoa não se sente capaz, por exemplo, de resolver, de trabalhar, né? Às vezes, pela dificuldade que a situação promove, não por ela, né? Ou, então, por exemplo, uma pessoa que está ali vivendo em condições ambientais precárias, né? Onde a água esgota, céu aberto, né? Habitação, onde a habitação dela não é um local muito favorável. Aquela pessoa mora em barraco, por exemplo, né? Isso tudo afeta as condições de saúde dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, as condições do trabalho. Essa pessoa que está trabalhando, o ambiente do qual ela trabalha, proporciona condições para que se promova essa saúde, né? Proporciona equipamentos de proteção individual e coletiva, né? A educação, o ambiente que essa pessoa estuda, se essa pessoa estuda, né? Promove a qualidade de vida para ela, né? Então, são todos os fatores que a gente precisa analisar. Então, isso tudo é uma vigilância em saúde. Se alguma dessas situações não estão de acordo, né? Alguma coisa, ela vai faltar. Seja uma saúde física, seja uma saúde emocional, né? Seja saúde psicológica. São fatores que geram o estresse e que alteram as condições de vida da pessoa, né? Então, a vigilância em saúde, ela é subdividida em quatro setores, né? Que é a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a saúde do trabalhador e a vigilância epidemiológica, né? Então, é todo um contexto atrás desse indivíduo e da sociedade para se promover a saúde, para se promover o bem-estar físico, mental e emocional das pessoas, né? Então, diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas ações de saúde, da qual passa a ser entendida como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, que visa o planejamento e a implantação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção em saúde. Então, para a gente promover a saúde, a gente precisa ter qualidade de vida, né? A gente precisa proteger a nossa saúde também. Então, são estratégias adotadas para que se promova e se previna esses controles de risco, né? Então, a vigilância distribui-se em epidemiológica, que a gente já um pouco conversou sobre ela, a sanitária, a ambiental e saúde do trabalhador. Voltando à vigilância epidemiológica, né? Ela é definida pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, né? Ela é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, como que a gente chegou-se aos dados, por exemplo, de que o vetor lá, o Aedes aegypti, ele é um transmissor da doença da zika chikungunya, né? É através da vigilância epidemiológica. E o que que essa vigilância, as medidas que essa vigilância fez para que diminuísse os casos, né? Ou seja, tem várias situações, né? Alguns que não, as ações não requerem da vigilância epidemiológica, mas as ações precisam ser tomadas. E, a partir do momento que as ações são tomadas, a vigilância epidemiológica volta de novo no trabalho deles para ver se resolveu as ações efetivadas. Então, por exemplo, aquele fuma-c, né? Que a gente vê passar, ouve passar na televisão, né? Porque aqui eu estou em Curitiba. Então, aqui não tem muitos casos de dengue, né? Mas a situação do fuma-c, o que que é? São as medidas para o controle desses vetores, né? Essas medidas não é a vigilância epidemiológica que faz. Mas, depois que é realizadas as medidas, a epidemiologia vai lá e vê, e faz um novo estudo para ver se as medidas tomadas foram eficazes para o controle, né? Das doenças. Então, são funções da vigilância epidemiológica a coleta de dados, o processamento dos dados coletados, a análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. Então, uma investigação epidemiológica envolve também o exame do doente de seus contatos, com detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos, além da coleta de amostras para laboratório quando indicada. Busca de casos adicionais, identificação do agente infeccioso quando se tratar de uma doença transmissível, determinação de seu modo de transmissão ou de ação, busca de locais contaminados ou de vetores e identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência do caso. Então, todo esse processo é abrangente da vigilância epidemiológica. Constitui-se ainda importante instrumento para o planejamento, organização, operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatadas. Vocês já imaginaram como seria se a gente não tivesse esses dados da vigilância epidemiológica? Como seria se não tivesse esse serviço da vigilância epidemiológica? Como que a gente saberia quantas pessoas estão doentes? Que doença que as pessoas têm? A gente não saberia quantas pessoas nascem, por exemplo, por ano. A gente não saberia quantas mortes há no ano. Então, isso tudo a gente sabe graças a essa vigilância epidemiológica. Eles que são os responsáveis por essa coleta de dados. Então, os indicadores em vigilância epidemiológica. A mortalidade, né? Definida como a relação entre o número de óbitos e o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Dados que podem ser agrupados por características como sexo, idade, estado civil, causa, lugar, condição, entre outras. Então, esses indicadores de mortalidade, ele não precisa ser necessariamente somente por doenças. A gente pode incluir aí as questões, por exemplo, de uma violência ou uma violência no trânsito, né? Aí, esses dados epidemiológicos são coletados. Quantas pessoas que morreram e são subdivididos? Ah, quantas pessoas do sexo masculino? Como que a gente sabe hoje em dia que o maior índice de mortes é do sexo masculino e idade jovem, né? Entre 20, 18 e 25 anos, né? Porque a gente tem todo o trabalho da vigilância epidemiológica por trás desse contexto. Então, a morbidade refere ao número de indivíduos portadores de uma determinada doença em relação ao total da população analisada, né? Então, quantos indivíduos estão doentes hoje por COVID? Quantas pessoas estão internadas hoje? Então, a gente tem essa avaliação por conta da morbidade, né? A morbidade e mortalidade, o índice de pessoas mortas em decorrência de uma doença específica dentro de um determinado grupo populacional. Então, como que a gente sabe que as pessoas morreram por COVID? Hoje em dia, todas as mortes estão sendo por COVID, né? A gente brinca assim. Mas, na verdade, não. A gente sabe que tem outras mortes, mas que são denominadas por COVID e foi porque são feitos os testes e foi confirmado a presença do COVID. A única coisa é que não é divulgado as outras mortes no momento, porque a sensação do momento, né? Eu brinco com a sensação, mas a sensação do momento é a situação que a gente está passando, que é o COVID, né? Então, o surto é um tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada, ou seja, creches, escolas, etc. Então, por exemplo, eu não sei se vocês ouviram falar Ah, um hospital aqui de Curitiba está tendo um surto de COVID-19. Opa, espera aí, nós não estamos num momento de pandemia, todo mundo já está vivendo a pandemia, agora como que ocorreu um surto, não é verdade? Porque é uma região fechada, ou seja, aquele hospital que estava em atendimento ao COVID, né? Ocorreu um número mais esperado de surto, ou seja, acabou infectando, por exemplo, os funcionários que estavam ali trabalhando. Então, ocorreu-se um surto, né? A endemia é a ocorrência de um certo número de casos controlados em determinada região, ou seja, né? A gente pode citar como exemplo, como que a gente sabe que tem febre amarela lá para a região norte do Brasil, né? É uma endemia, porque foi feito os estudos epidemiológicos, porque lá no norte do Brasil tem mais casos de febre amarela e não se tem tantos casos de febre amarela aqui no sul do Brasil, tá? A epidemia é uma elevação do número de casos de uma doença ou agravo em determinado lugar e período de tempo. Não é limitada a região. Então, ou seja, aquela doença da dengue, que lá no norte do Paraná tem muitos casos, né? Que começou, por exemplo, vamos supor em Londrina, começou a atingir Maringá de uma forma mais rápida, depois, por exemplo, Cascavel, então tornou-se uma epidemia, tornou-se crescente. Porém, a gente percebe que essa epidemia está mais centralizada na região do Paraná, lá para o norte do Paraná. Aqui em Curitiba, essas regiões que são mais frias, não tem-se muito o caso, por exemplo, da dengue, né? E a pandemia, que compreende o número de casos da doença acima do esperado, sem respeitar limite entre países ou continentes. Então, a pandemia é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Começou-se na China, daí foi para a Espanha, daí foi para a França, Itália, né? E chegou até o Brasil. Então, isso é uma pandemia. Dessa pandemia, esse COVID, ele pode virar uma endemia? Sim, pode, tá? A partir do momento que há-se uma redução desse número de casos. Como a gente não conhece ainda a doença, o que vai propagar, a gente não tem a vacina dessa doença, pode ser que aconteça, por exemplo, com o HIV, que é o HIV, uma doença endêmica, né? É uma doença, perdão, uma doença epidêmica, que ela ainda permanece, né? É ativa, muitas pessoas são infectadas todo ano, não tem ainda uma vacina para ela, mas a gente sabe as formas que, as formas da não transmissão, de não transmitir, né? Porém, ela ainda é uma doença que afeta muita gente todo ano, cada ano que passa são mais e mais pessoas infectadas, tá? Então, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para que serve a Vigilância Sanitária, né? As ações da Vigilância Sanitária devem promover e proteger a saúde da população, serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, né? Então, a Vigilância Sanitária é um órgão que é amplo, né? Ela trabalha em diversos setores, não só no setor hospitalar, mas vocês podem perceber que são vários os fatores, mas que ela vem contemplar nessa promoção e proteção da saúde da população. Ah, só nos serviços de saúde que a população está doente? Não, né? Por exemplo, nos mercados lá, onde são condições precárias de saúde, vende-se o alimento que a gente ingere. Ou seja, lá naquela produção daquele alimento, se ele não foi bem preparado, se não foi preparado dentro de condições favoráveis de higiene, ele acaba contaminando o alimento, né? Que acaba no consumo que nós ficamos doentes, né? Então, a Vigilância Sanitária, ela vem nesse âmbito de promover desde o início, desde a fabricação do produto até o consumo final, tá? Então, as ações de Vigilância Sanitária devem promover e proteger a saúde da população, serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, né? Então, ou seja, a partir do momento que a Vigilância Sanitária foi lá naquele estabelecimento, alguma coisa está fora dos conformes, né? Não tem condições de higiene adequadas, não dá para fazer uma limpeza adequada, a Vigilância Sanitária, ela pode intervir fazendo um fechamento local, daquele momentâneo daquele estabelecimento, né? E depois que aquele estabelecimento coloca tudo dentro das regras, dentro das normativas, ele volta a abrir normalmente, tá? Mas a Vigilância Sanitária, ela pode intervir nessa questão, sim. Se não tiver dentro das normas, ele pode vir a fechar o estabelecimento por um determinado momento, tá? Então, as ações de Vigilância Sanitária, no Brasil, a Anvisa, é responsável por criar normas e regulamentos, dar suporte para todas as atividades da área do país, ela também é quem executa as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. No Paraná, a Vigilância Sanitária Estadual, acompanha o trabalho executado pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais, e complementa ações e normas quando há necessidade, tá? Então, os locais de atuação da Vigilância Sanitária. Os locais de produção, transporte e comercialização de alimentos, né? Ou seja, bares, restaurantes, mercados, peixarias, frigoríficos, né? Todos esses ambientes. Os locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos, produtos de interesse para a saúde, ou seja, farmácias, drogarias, perfumarias, produtos de higiene, produtos hospitalares, todas essas áreas são atuantes, né? Lembre-se que para um produto estar regulamentado, ser apto para utilizar, às vezes eles vêm rotulados, né? Como liberação da Anvisa e tudo mais, né? Então, nos serviços de saúde, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, né? O que eles vão fazer? Eles vão ir nesses estabelecimentos e verificar. Está de acordo, né? Para prestar o serviço de qualidade, está de acordo, está dentro das normas de higiene, né? Para a gente abrir, por exemplo, um estabelecimento de saúde, uma clínica de saúde, um laboratório, a gente precisa de normas regulamentadoras, né? Se eu não me engano, é a NR95. Então, lá é um conjunto de normas que tem todas as situações que são propostas para poder abrir. Se não estiver dentro daquele contexto, às vezes a gente não consegue abrir, por exemplo, uma clínica ou um laboratório, quem tem interesse, né? Então, no meio ambiente, controla a qualidade da água, ar, solo, saneamento básico, calamidades públicas, transporte de produtos perigosos, monitora os ambientes que causam danos à saúde, entre outros. Então, a Vigilância Sanitária, ela também vai fazer esse trabalho desse contexto, né? Esse transporte, se está dentro das normas, se está em condições favoráveis para fazer esse transporte, né? A temperatura para fazer esse transporte. Então, são todas essas situações que a nossa Vigilância Sanitária vem atuar. Nos ambientes e processos do trabalho, na saúde do trabalhador, ela visa a identificação e intervenção dos locais de trabalho de pessoas como lojas, fábricas, transportes, escritórios, etc. Na pós-comercialização, investiga situações que envolvem reações adversas a medicamentos, sangue e produtos para a saúde, intoxicação por produtos químicos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que tem um lote de uma medicação que está trazendo algum efeito colateral, né? Mas é só naquele lote. Então, a Vigilância Sanitária vai lá, vai recolher aquele lote da medicação, vai ir para a análise, por que está acontecendo, por que está dando alguma reação nas pessoas, tá? Então, a Vigilância Sanitária que vai lá é fazer esse recolhimento desse material. Então, nos projetos de arquitetura, ela também vai analisar projetos de construção, reforma, adaptação, ampliação do que interfere na saúde das pessoas. Em locais públicos, ela vai atuar em shoppings, cinemas, clubes, óticas, postos de gasolina, estádios, escolas, cemitérios, salões de beleza, enfim, tá? Então, o trabalho da Vigilância Sanitária é um trabalho bem amplo, né? E que visa essa promoção, então, desde a parte da criação, desde os primeiros passos, por exemplo, da criação de um determinado produto até a sua comercialização final. Então, a Vigilância Ambiental, ela, a Vigilância em Saúde Ambiental, consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana. Então, a Vigilância Ambiental, ela vai lá e vê toda essa questão ambiental, né? Esse esgoto a céu aberto, a umidade do ar, são situações todas que acabam promovendo doenças na população, né? Quando o ar está mais seco, por exemplo, né? Não é muito fácil a gente ficar com o rinite, as rites da vida, né? Então, essa Vigilância Ambiental, que ela acaba verificando essas situações, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou agravos da saúde. Então, quais são os programas estratégicos da saúde ambiental? A Vigia Água, que consiste em um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade. Então, ou seja, ele precisa ter uma qualidade nessa água para saber se ela é ou não possível a gente ser ingerida, né? Proveder uns engasgos. Então, essa água, ela está em condições para ser ingerida, né? Ela é uma água potável, né? Então, são critérios estabelecidos na legislação vigente, como parte integrante das ações de promoção à saúde e prevenção dos agravos transmitidos pela água. E a Vigiar, né? A poluição atmosférica deixou de ser uma característica associada exclusivamente às grandes metrópoles, né? Ou a polos industriais. Seus impactos também podem ser identificados em situações de queima de biomassa, de atividade de mineração e uso de técnicas de pulverização de agrotóxico, dentre outras. Então, essas quantidades, por exemplo, de agrotóxicos, situações de produtos químicos, né? Que acabam afetando a saúde da população, na verdade. Então, essa Vigiar, ela vem avaliar essa situação, o ar que a gente respira, né? Então, o seu campo de atuação prioriza as regiões onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou social que gerem a poluição atmosférica, de modo a caracterizar um fator de risco para as populações expostas. Então, vamos imaginar que a Vigiar, ela vai lá na região da Amazônia, né? Avaliar por que está sendo feita aquela situação de queima de biomassa, né? Muita queimada lá na Amazônia. O que é essa queimada? Vem interferir na saúde humana daquelas populações ali próximas, né? Até qual região que está abrangendo essa queima e essa poluição do ar, tá? Então, a Vigipec tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar medidas de promoção, prevenção contra as doenças e agravos e atenção integral à saúde das populações expostas aos contaminantes químicos, né? Então, vamos imaginar que houve-se um transporte inadequado de produtos químicos, né? Alguma coisa, veio acontecer um acidente e acabou naquele ambiente esses produtos químicos se disseminando na região, né? Então, aonde que vai acarretar danos à saúde? Até onde que pode acarretar danos à saúde esse acidente com esses contaminantes, né? Então, a Vigidesastres, a sua organização, propõe uma atuação baseada na gestão do risco, complementando as ações de redução do risco, manejo dos desastres e recuperação dos seus efeitos. Além disso, atua na articulação das agendas de mudanças climáticas e seus efeitos à saúde humana. Uma das situações que a gente pode colocar dessa Vigidesastres é aquela situação que teve em Brumadinho, né? Aquele alagamento que afetou toda uma região, né? Teve muitas mortes. Então, são situações que a Vigidesastres, elas podem, elas vão lá e vê o processo, né? O que aconteceu, tentar reduzir riscos, né? Ou se fosse possível, eles tentariam intervir. Como o acidente já aconteceu, né? É tentar fazer a recuperação desses efeitos desastrosos, né? O que ficou, o que sobrou. A Vigides tem por objetivo a proteção da saúde da população decorrente da exposição a radiações ionizantes e não ionizantes, que se caracterizam-se pela fonte de exposição e não pela natureza da radiação. Então, ou seja, não sei se vocês lembram ou se vocês já ouviram falar daquele acidente daquela usina Chernobyl, né? Lá eram produtos de radiações ionizantes. Então, muitas pessoas acabaram adoecendo e tendo problemas sérios de saúde decorrentes daquele desastre, né? Uma outra situação que teve, que aconteceu aqui no Brasil, foi aquela do Césio-137, né? Hoje em dia, tinha até um vídeo sobre esse acidente que aconteceu aqui. Então, muitas pessoas também foram expostas a essa radiação do Césio e vieram adoecer, teve problemas sérios, a criança foi a óbito, se eu não me engano, né? Por conta dessa exposição à radiação. Então, a falta de conhecimento da população a esses agentes ionizantes, né? Levaram, além da falta do conhecimento da população, a falta desses cuidados com o manuseio desses equipamentos e dessas radiações, né? Dessas fontes de radiação. Então, tudo isso gerou consequências gravíssimas, onde as pessoas ficaram com câncer por conta da exposição à radiação, né? Que foi uma exposição muito grande. Então, a Vigifes, ela vem atuar também na preparação, prevenção e resposta do setor de saúde em casos de emergências radiológicas e nucleares, né? E na vigilância da população exposta às radiações não ionizantes. Sobretudo, os grupos mais vulneráveis a esse tipo de radiação, tá? Então, é onde a Vigifes atua. E a saúde do trabalhador, né? Realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos da saúde relacionadas ao trabalho. Visa compreender as relações de trabalho e o processo saúde-doença. Então, essas ações a gente pode implementar aí, por exemplo, esses pacientes, esses trabalhadores que são suscetíveis, que eles trabalham, por exemplo, com muito pó, com minério, né? Isso, a curto prazo, não tem tantos problemas, né? Mas, associado às vezes ao tabaco, e mesmo que não seja associado, a longo prazo, esse tipo de trabalho, ele pode vir a dar danos sérios na saúde da população. Causar um enfisema pulmonar, né? Doenças, é... Uma DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, hoje em dia, é mais falado essa questão de saúde do trabalhador. Foi por conta dessa vigilância de saúde do trabalhador que foram instalados equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Isso tudo é para garantir a saúde do trabalhador. Então, hoje em dia, a gente já sabe que as empresas, elas, dependendo da quantidade de pessoas que trabalham nas empresas, é obrigatório ter aqueles grupos de SIPA, de controle de acidentes de trabalho e o SESPIT, né? Se for uma empresa muito grande, eles são obrigados a ter dentro da empresa esses órgãos, justamente para garantir a saúde do trabalhador. Antes era pouco falado em relação a isso. Hoje em dia, já é mais valorizada a saúde do trabalhador, né? Então, ela ainda pode ser entendida enquanto prática teórica interdisciplinar, geração de conhecimento, né? E a prática político-ideológica, superação das relações de poder e conscientização dos trabalhadores. Então, o que antes era visto somente como uma... O trabalhador era visto somente como uma mão de obra, né? Alguém que estava ali só para realizar aquele trabalho, hoje em dia, ele já é visto de forma diferente, né? Como um trabalhador que, para ele estar ali atuando, né? Fazendo o seu trabalho de maneira eficaz, ele precisa ter a qualidade de vida dele, ele precisa ter saúde, né? A partir do momento que esse trabalhador que está ali atuante, ele não tem saúde, o que vai acontecer? Ele vai se afastar do ambiente de trabalho e ele vai gerar prejuízos para a empresa, e para ele também, consequentemente, para ele, porque o fato dele adoecer causa prejuízo para ambos os lados, né? Então, essa saúde do trabalhador, ela vem hoje em dia mais consciente. Os trabalhadores hoje em dia, eles já sabem, né? Que utilizar equipamentos de proteção individual são fatores favoráveis, tanto para a empresa, quanto para ele, para o benefício dele próprio, né? A partir do momento que ele não usa, o risco de um acidente de trabalho, né? Ele vir a adoecer é muito grande. Então, a recente publicação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora reitera a atenção primária em saúde como ordenadora da rede de atenção do SUS, ao passo que o objetivo é promover a integração com os demais componentes da vigilância em saúde e promover mudanças substanciais nos processos de trabalho. No meu ver, essa questão ainda dessa integração entre a saúde do trabalhador e do SUS ainda engatinha, né? A gente precisa ter um acesso melhor em relação a isso, ter uma atenção melhor em relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que essas doenças de DPOC, por exemplo, elas são adquiridas lá no trabalho, mas essa integração com o SUS faz com que lá no SUS seja possível, pelo menos, a identificação dessa doença e o tratamento de uma melhor forma possível para ele atuar, né? Mas a partir do momento que pega-se uma DPOC, por exemplo, ela não tem cura, né? A pessoa tem que viver para o resto da vida com ela. Então, ainda são situações que eu acho que precisa de uma melhor conversa entre o governo e essa questão de saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador no SUS busca criar mecanismos de fortalecimento e construção de novas práticas, em especial na assistência básica, ordenadora do atual modelo de produção do cuidado. Com o enfoque na educação permanente, na promoção e na vigilância à saúde, espera-se que os profissionais de saúde da família, né? Os núcleos de atenção à saúde da família, possam ampliar seu olhar e o escopo de suas ações no território, na medida em que desfrutem de condições e recebam qualificação para atuar. É uma das situações por isso que eu coloquei, né? Ainda são coisas que eles ainda não têm uma atuação qualificada. A estratégia de saúde da família não tem uma atuação qualificada ainda para ampliar essa questão de saúde do trabalhador, né? A gente sabe que são estratégias, são grupos, né? A estratégia de saúde da família são grupos que vão em cada território fazer essa atuação e conversar com as pessoas. Mas, nas empresas ainda, acabam tendo essa falha de comunicação entre a unidade básica e a saúde do trabalhador, né? Então, o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, o SESTE, é um centro de referência para o desenvolvimento da política de saúde do trabalhador, tá? Essa política foi implantada, através dessa política foi implantada essa objetivação do SESMIT, né? Da CIPA, né? Que são os grupos de controle para a prevenção de acidentes de trabalho, né? Hoje em dia, essa política também vem a desenvolver aqui esse deslocamento, né? Do profissional de casa para o trabalho e do trabalho para a casa também consiste, por exemplo, num acidente de trabalho, né? Alguma coisa que acontece dentro desse percurso também é considerada como um acidente de trabalho. Assim também, de forma que a gente pode analisar hoje em dia, é que essas pessoas que estão atuando na linha de frente do COVID-19, esses profissionais que acabam sendo infectados, né? Pelo COVID-19, eles são considerados como acidentes de trabalho, né? Entra-se como saúde do trabalhador. Por quê? Porque são pessoas que estão ali na linha de frente, né? E alguma coisa acabou desandando para eles serem infectados. Na verdade, às vezes, a falta de proteção individual, às vezes, a falta do cuidado do profissional. Isso tudo vem a acarretar e a causar danos na saúde desse pessoal que está na linha de frente, tá? Então, são âmbitos diferentes que são trabalhados. Toda essa vigilância precisa ser feita de uma forma geral, num contexto geral da população, né? Para a gente abranger e promover a qualidade de vida dessa população em todo o seu ciclo vital, tá? Pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Essa aula é um pouquinho maçante, um pouquinho chata, mas as próximas tendem a ter um conteúdo melhor, um pouquinho mais animado. Mas, de qualquer forma, que esse conhecimento venha abranger mais aí para vocês, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.